Olá galera do canal, estamos novamente aqui com vocês com mais um modelo de armadilha de sobrevivência, para pegar pacas, javali, tatu, aqui eu tenho uma furquilha, aqui um gatilho, coloca aqui o milho que está preso no nylon, encaixa aqui, pessoal uma das armadilhas que pega mais, essa daqui não falha, armou, essa daqui eu gosto demais pessoal, já armei muito essa armadilha, não falha, você pega aqui, bota o laço por baixo, lembrando para javali você vai usar cabo de aço, viu pessoal, aqui está armado nossa armadilha de sobrevivência, puxa o milho, não esqueça de fazer esse cercado pessoal, em volta, para que a caça não venha por trás e roube, assim você não pega a caça, forçando assim ela vem pela única entrada, que é aqui a frente, aumentando suas chances, quando ela chegar ela vai botar a pata aqui dentro, vai puxar esse nada, quando puxar solta o gatilho, isso vem fechando mais sobre a sua cabeça, que sobre o seu milho, será assim ó pessoal, observe, aí o pessoal, com muita facilidade que você teria pegou a caça,